E o vídeo de hoje tá bom demais, hein? Olha, preparei com carinho, então já deixa o seu gostei aí pra poder ajudar o canal, clique no botão inscrever-se e bora pro vídeo! Vale alimentação! E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma proposta aí que permite receber o benefício em dinheiro mesmo, em dinheiro, viu? Durante este problema que estamos tendo aí na área da saúde. Então, vamos falar do projeto de lei número 2704 barra 20, que permite o vale refeição ou alimentação, possa ser paga em moeda corrente, ou seja, em dinheiro, enquanto durar estes problemas aí na área da saúde, né pessoal? A proposta, ela veio do deputado Tiago Mitraude e outros 10 parlamentares, e já tramita na Câmara dos Deputados. O deputado Mitraude lembra que, com os estabelecimentos fechados, o trabalhador não tem como usufruir do crédito em cartão. Então, pelo texto, a opção por receber o benefício em dinheiro, poderá estar prevista em acordo coletivo de trabalho, e o contratante deverá manter tratamento isonômico entre os trabalhadores, independente da forma como o benefício for recebido. Vale dizer, pessoal, vale lembrar, que o vale alimentação, ele é instituído pela lei número 6.321 de 76, e o Programa de Alimentação do Trabalhador, mais conhecido como PATE, ele atende trabalhadores de baixa renda, que ganham até 5 salários mínimos mensais. Daí, então, as empresas que aderem ao programa recebem descontos do imposto de renda da pessoa jurídica. E, segundo o deputado Mitraude, a possibilidade de receber o benefício em dinheiro é ainda mais urgente por causa destes problemas na área da saúde que estamos enfrentando. Porque, com estabelecimentos fechados, em razão do isolamento social, tem muita gente que não consegue fazer compras, porque está tudo fechado. Então, não tem como passar o dinheiro na máquina em muitos estabelecimentos. Mas, o dinheiro de papel, segundo ele, dá para passar em muitos lugares aí que ainda estão funcionando. Bom, esse é o argumento dele, né? Então, ele diz que tem gente que não tem como trabalhar com cartão, muita gente não tem a maquininha, e tem que dar o dinheiro em papel mesmo, porque aí, certeza que você vai conseguir fazer a compra. É mais ou menos por essa linha que funciona. Bom, pessoal, o que você acha desse projeto de lei, dessa proposta aí, que permite receber o benefício do Vale Alimentação em dinheiro? Deixa sua opinião que eu quero saber, hein? E não deixa de se inscrever aqui no canal. Economia e política e muito mais é aqui. Valeu, pessoal! Você que acompanhou este vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. Você que compartilha os vídeos aí nas redes sociais, deixa o gostei. Ajuda bastante mesmo o canal, hein? Muito obrigado, inscreva-se aí e até amanhã, hein? Muito obrigado! Tchau, tchau!